Veja bem, Toninho, nós estamos muito preocupados com a situação, tanto que nós tomamos algumas posições. Fomos ao Senado nessa semana, na quarta-feira, recebidos numa audiência pública na Câmara, no Comitê de Agricultura do Senado. O que acontece? A uréia, 85% da uréia brasileira já é importada, correto? Porém, da uréia fertilizante. A uréia pecuária, que é diferente o produto, quero deixar aqui bem frisado, que a uréia fertilizante e a uréia pecuária são diferentes, são produtos que, apesar de ter uma característica muito similar, mas tem diferenças, 95% da uréia pecuária é produzida pela Petrobras. Então, o nosso risco de desabastecimento é enorme e nós, como a Asbran, corremos atrás desse assunto e temos algumas posições dos dois principais e únicos players que têm uréia pecuária disponível no Brasil. Quais são esses players? A primeira, obviamente, é a Petrobras, que tem esse mercado todo na mão. Com o anúncio do fechamento das Fafens, de Sergipe e Bahia, ela nos deixaria totalmente na mão. Porém, eles voltaram atrás, prometeram que vão continuar produzindo, isso é uma promessa do presidente Michel Temer, que vai continuar produzindo até 30 de outubro e que vão guardar um estoque de uréia pecuária para até 30 de dezembro. O segundo player que já está instituído no Brasil e que é o maior do mundo, que é a Iara, eles estão importando em volumes muito maiores, já estão suprindo o mercado do Sul e estão se preparando para realmente abraçar esse mercado. E a gente vê que o mercado vai se mover muito rápido e outros players vão se instalar aqui ou vão comprar as fábricas da Petrobras de Araucária e de Três Lagoas que estão à venda. O que é que vai acontecer a hora que a Petrobras parar de produzir uréia? O que poderá acontecer no mercado pecuário? Acreditamos que até lá, com certeza, nós vamos trabalhar duro para que a gente não tenha desabastecimento. Uma coisa que nós vamos trabalhar juntamente com o Ministério da Agricultura é para que não tenha desregulamentação no mercado. Quero deixar aqui frisado que é uma orientação e um posicionamento da Asbran para que não se utilize uréia fertilizante na nutrição bovina. É proibido, é contra a lei, então nós vamos continuar usando uréia pecuária e nós vamos ter vários caminhos. O caminho hoje é posicionar e ir na Petrobras, que ela está... Foi ontem, inclusive, dado para nós da diretoria da BR Distribuidora, que coordena toda a comercialização da uréia pecuária. A diretoria nos posicionou em reunião que não vai faltar uréia pecuária até o fim do ano. E daqui até lá nós vamos também correr atrás politicamente, porque a gente acredita até que as fábricas não devem. Nós estamos contra o fechamento dessas fábricas. Porque a Petrobras, além de ter a função lucrativa de empresa e compromisso com os acionistas, ela tem um compromisso social com o país. Então são muitos empregos que deixarão de ser gerados na Bahia e no Sergipe, estados que precisam muito. Quer dizer, não estava na hora dos pecuaristas se unirem, assim como se uniram contra o Fundo Rural, contra o fechamento dessas fábricas? Com certeza. Já tivemos posicionamento de algumas associações contra o fechamento. E, na verdade, é um contrasenso. O país, uma potência agrícola dessa, com muito gás natural, a uréia é produzida a partir do gás. E ao invés de investimentos, para que a gente aumentasse essa produção interna, a gente se depender, isso é uma questão de soberania nacional. E a uréia, segurança nacional, né? Então, fertilizantes, não menos importante. Acho que nós tínhamos que ter, a gente suprir toda essa demanda produzida aqui dentro. Então, não só o problema da pecuária, que é 95% é produzida no Brasil, mas a fertilizante, os 85%, poderia ter uma participação muito maior produzida internamente, gerando emprego e renda no país. Música 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 Música